Oi pessoal, tudo bem? Estou com saudades de vocês. Vamos lá para a nossa aula? Peguem a apostila na página 33 agora. Todo mundo com ela? Ótimo, então vamos começar. Eu vou me aproximar da câmera, tá? A página 33 de vocês, exercício 8. Leiam comigo. O da teacher daqui é pequenininho, então às vezes eu não sei se dá para enxergar legal. Aqui nós temos a girl e o boy. Nós temos aqui em cima um x, ela não gosta. E um tique, ela gosta. Um x, ela não gosta. E um tique, ela gosta. Aqui no boy. Um x, ele não gosta. Um x, ele não gosta. Um tique e um tique, ele gosta. E você? Você tem que desenhar algo aqui e aqui que você goste. E algo aqui e aqui que você não goste. Feito isto, você vai responder. Olhando na menina e olhando no menino. Você tem que escrever agora o que é que eles gostam e o que é que eles não gostam. Então, a menina, tudo que a menina não gosta, que fruta que é essa? Tem que escrever o nome da fruta. Ela não gosta desse brinquedo aqui. Tem que escrever o nome do brinquedo. Ela gosta desta fruta. Tem que escrever o nome desta fruta. E ela gosta deste material de escola. Tem que escrever o nome deste material. O menininho, a mesma coisa. Ele não gosta desta fruta e desta fruta. Mas ele gosta deste brinquedo e deste animalzinho. Tá bom? É isso que vocês têm que fazer aí. Embaixo, a mesma coisa. Você vai escrever o que é que você escreveu, desenhou que gosta e o que é que você não gosta. Então, X, o nome da coisa, do objeto, do animal, da comida que você não gosta. E o tique, o nome do objeto ou do animal, de qualquer coisa que você tenha desenhado que goste. Feito isso, aqui embaixo, você tem um desenho do Alasca, do iglu. O iglu está lá no final, na cartonagem lá no final. Eu vou dar uma olhadinha a página e já te falo. Vamos lá para a página. Pessoal, página 61, o iglu. Aqui. Tá? Tendo tempo, pede para a mamãe buscar na internet alguma coisa sobre o iglu. Tá? Eles são as casinhas dos esquimós. Certo? Sobre os países gelados. Pede para a mamãe dar uma mãozinha e busca na internet sobre o iglu. Tá bom? Beijos!